Intro, dois, três, quatro Intro, entra a bateria Verso, grande pausa Entra a bateria Pré-refrão Pré-refrão, dois Deus que tem boas muralhas Recebe o pai, sua mãe de filhos Não mesmo que pra dar o alto Não tema só contigo Eu trago o caminho agrando pelas águas Faz o medo Muitas formas em meio ao deserto A pena Tu me esquina de chuva de bênçãos Ouça a voz Deus te dá escapar e livramento Aleluia! O inimigo tenta laços em paraços Pra me envergonhar Mas não vai Por quê? Porque eu não estou sozinho O inimigo nesta guerra está comigo O braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que a queda ao mar Que tira a força do corpo Faz o leu de jovem Pré-refrão, dois Pré-refrão, dois O Deus que tem boas muralhas Percebe o pai, sua mãe de filhos Não mesmo que pra dar o alto Não tema só contigo Pré-refrão Deus amém O caminho aberto pelas águas Vai morrer Muitas formas em meio ao deserto A verão A verão Tu me senti pra vinte Uma dimensão Ouça a voz Deus te dá escapar e livramento Eu já tenho Um caminho aberto pelas águas Vai morrer Muitas formas em meio ao deserto Quem tem experimentado isso Essas fontes em meio ao deserto O início das imensas Ouça a voz Deus te dá escapar e livramento Ele é aquele Aquele que acalma o vento Aquele que a queda ao mar Que tira a força do corpo Faz o leu de jovem Pré-refrão Dois Três Eu canso e derrubo as muralhas Das cérebro faz mãe de filhos É o mesmo que pra dar o alto Não tema só contigo Eu já tenho Um caminho aberto pelas águas Vai morrer Muitas formas em meio ao deserto A verão A verão Tu descansa Deixou mais dimensões Ouça a voz Deus te dá escapar e livramento Volte agora Vem o leão Leão Da tribo de Judá Reis Reina para sempre Leão Da tribo de Judá Veio o leão Ponte Volte Reponte. Reponte. Final.